Eu me dei uma missão A missão é só te amar Eu me dei uma missão Não existe filosofia Pra mudar o que eu sinto por você Eu sou certo pra te amar Quero estar consigo pra sempre Pra viver um forever Eu só me desejo ficar consigo És minha dona que me cuida bem Minha dona é, é minha dona Que me cuida bem Tatiana, Tatiana Tatiana, Tatiana Quero te fazer namorada Vou te bolar no perfil Escuta bem É o fim da paquera pra qualquer miúda E prometo investir, meu amor Não consigo te esquecer Escuta bem É o fim da paquera pra qualquer miúda E prometo investir, meu amor Não consigo te esquecer É, é minha dona que me cuida bem É, é minha dona que me cuida bem Tatiana, Tatiana Tatiana, Tatiana Tatiana, Tatiana Tatiana, Tatiana 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 Obrigado.